Já começou? Como é que está? Em que pé está o projeto? O projeto já está todo aprovado pela Vigilância Sanitária e pelo município de Taubaté. Temos todas as aprovações e estamos com uma empreiteira para construir o hospital. A previsão nossa é de que em meados de julho o hospital esteja prontinho, com o governo mobiliado e com os aparelhos mínimos para começar a funcionar. Julho agora? Sim. Agora, nós estamos acreditando, claro, que a providência de Deus vai continuar acontecendo. Que para manter, não vai ter ajuda do governo para manter. Olha, nós estamos buscando alianças com o governo do Estado, quem sabe com a União, mas também com o município de Taubaté. Deve surgir, eu creio, porque nós temos feito muitas reuniões. Graças a Deus, eu sou muito querido em todo canto e eu levantei essa bandeira e estou lutando pelos raros. Então, eu tenho acesso a eles também. E eles estão prometendo muita ajuda. Mas é necessário que, primeiro, o hospital esteja pronto, funcionando, para você conseguir um subsídio, você conseguir afirmar uma convenção com o município, o Estado ou a União. Muito bom! Obrigado!